Pratututututu Eu te chuchucou o caralho Oh, oh, oh No beat tamborzão As piranha joga a chota No beat tamborzão As piranha joga a chota Então joga com força cachorra Que eu te empurro a piroca Então joga com força cachorra Que eu te empurro a piroca Eu te chuchucou o caralho Que tá te empurra a piroca Que eu te chuchucou o caralho Que vai te empurro a piroca No beat tamborzão As piranha joga a chota No beat tamborzão As piranha joga a chota Então joga com força cachorra Que eu te empurro a piroca Que eu te empurro a piroca Eu te chuchucou o caralho Que vai te empurro a piroca